A medida provisória publicada no Diário Oficial da União estabelece que a partir de 1º de janeiro o pagamento passará de R$ 1.212 para R$ 1.302, o que representa um acréscimo de R$ 90. De acordo com o Ministério da Economia, a variação levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que entre janeiro e dezembro teve variação estimada em 5,81%. Em cima desse valor, também foi acrescido 1,5% de ganho real, ou seja, pelo menos na teoria, o salário mínimo subiu mais do que a inflação do período, já que soma uma alta total de 7,4% em relação ao mínimo pago em 2022. Mas o que se vê na prática é uma situação bastante diferente, principalmente quando se leva em conta a alimentação. Aqui na região, por exemplo, entre janeiro e novembro, o custo da cesta básica para uma família de 5 pessoas e renda de R$ 6.000 subiu cerca de 16,5%, o que representa uma diferença de R$ 388, número muito superior ao reajuste do salário mínimo. O que também subiu foi o diesel. Em janeiro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o custo médio do litro era de R$ 5,49. No último levantamento, concluído em 3 de dezembro, o valor chegou a R$ 6,55, uma alta de 19% e que acaba afetando o bolso dos consumidores, já que boa parte da distribuição de mercadorias é feita através dos caminhões. E o combustível mais caro também deixa os produtos mais caros. No ano passado, a variação do salário mínimo foi de aproximadamente 10%, mas como o INPC também ficou nessa faixa, não houve ganho real aos trabalhadores. O valor é válido para todos os trabalhadores do território nacional, sejam eles de empresas públicas ou privadas, e também será utilizado para o cálculo de pagamento de aposentadorias e pensões.